Estamos aqui mais uma vez com o Guru Mike Billings, esta vez com o Renato Trezoitão. Minha honra, Magnata. É um prazer ter-te aqui, Renato. É uma honra. Obrigado por teres, ainda viajaste um pouco, não é? E eu queria começar por apresentar-te à audiência. Eu conheço o Renato da internet, não é? Do Bitcoin também e de alguns cortes também que fala sobre... Parece-me que é uma pessoa conservadora, parece-me que é uma pessoa cristã, não é? Sigo, eu tento seguir, é Jesus como meu Senhor e Salvador. Reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Inclusive, os nossos amigos aqui me levaram até pra uma... Eu gravei quatro podcasts aqui. Eu gravei o podcast lá com o Entraube, que é o homem mais odiado do Brasil. Não sei se você assistiu esse, com o cara que foi ministro de Bolsonaro. Ele é mais odiado pelos bolsonaristas do que Lula e é mais odiado pelo esquerdista que Bolsonaro. Não sei se você tá acompanhando a política nacional. Abraham Entraube. A gente foi em DC gravar com o cara mais odiado do Brasil. A gente gravou com o Alan, não é isso? Inclusive, se estiver gravando, se quiser botar... Cadê? Alan, pode procurar Renato Moicano. Inclusive, o Brigadeiro já disse que dobra a oferta. É 20 mil dólares. 20 mil dólares se você for homem pra subir no ringue, viu? O cara já dobrou a grana, viu? Pode procurar. O Brigadeiro disse que vai cobrir. Daqui a pouco eu vou gravar com o Moicano. E uma dessas que a gente gravou, gravei com o Monarque. E eu gravei na igreja lá do nosso outro brother aqui, que é a ovelha. Inclusive, minha mulher é a ovelha do Rafael. Que inclusive o cara pegou o pastor lá de Salvador e trouxe pra cá, da Lagoinha. E inclusive na Lagoinha eu comecei a falar da aparição de Fátima. A gente começou a conversar de vários termos católicos lá. E a maioria nunca tinha nem ouvido falar da aparição que o sol dançou no céu, né? Eu não sei se o sol dançou no céu. Mas toda casa portuguesa tem um galo. E o galo não significa que o galo ressuscitou. Aquilo é o Deus impossível, não é isso? Eu não sei qual é a história do galo. O galo de Barcelos? Sim. Você nunca ouviu falar? Eu acho que a história tem a ver com o galo cantou de alguma coisa. Uma galinha assada regenerou e cantou. Ah, é essa a história? Já sabe mais do que o do Barcelos. Não tinha na sua casa o galo de Barcelos? Tinha, sim. Eu acho que de todo lado. Já vi o galo de Barcelos em Nova York, em Xangai. Já vi o galo de Barcelos em todo lado. É o Deus do Impossível. Aquilo representa o Deus do Impossível. A história é de um galego que estava fazendo uma peregrinação pra Santiago. Inclusive, tem Barcelos do Sul na Bahia, que é o pessoal do Filho de Barcelos lá. Barcelos é uma vila. Vizinha é a vila dos meus ancestrais, que é a vila mais antiga de Portugal, que é Ponte de Lima. O pai de meu pai veio de lá. Inclusive, eu estive lá em 98, quando teve o primeiro referendo do aborto, né? Ok. Que loucura, né? O primeiro referendo do aborto, a maioria foi contra. Dez anos depois, a maioria foi a favor. Como Portugal mudou em dez anos, né? É, e agora acho que ainda mudou mais. Eu acho que morreram... Acho que foram duzentas e meio milhão de bebês. Ou duzentos e cinquenta mil bebês. Pois é. Mas voltando à história do galo de Barcelos. O galego estava fazendo um caminho lá de Santiago. E ele é acusado de um crime e tal. E ele ora a Deus que ele morra. Ele não quer morrer como um vagabundo. Que ele morra antes da execução. E ele recebe a ordem de dizer ao julgador, ao juiz, que em nome de Jesus ele vai fazer um sinal em conteste da inocência dele. E o juiz não quer nem atender o cara, né? Dá as costas ao cara. Aí ele fala com o padre que não quer extremoção. Ele quer falar com o juiz que ele recebeu uma ordem direta de Santiago em sonho e tal. Que uma manifestação de um sinal de Jesus vai ser em conteste, né? E o cara insiste. O cara tá comendo, o juiz tá comendo. Diz que não vai nem olhar pra ele que ele é um homem morto. E a galinha que o juiz tá comendo se regenera e canta. Então é daí que vem a tradição. O galo de Barcelos não significa que você acreditou que em Barcelos uma galinha se regenerou. Uma galinha assada. Mas que Deus pode tudo, não é isso? Isso. Muito bom. O que ele tá a fazer aqui nos Estados Unidos, Jornalto? Minha mulher resolveu vir fazer enxoval aqui. E uma vez aqui começou a pesquisar os esquemas de negócio de parir aqui. E resolveu ter uma filha americana, né? E acha que é bom ser americano ou acha que... Eu acho que é uma desgraça ser americano. Mas a mulher, ela entende que no Brasil os vagabundos têm medo de sequestrar americanos. Os últimos sequestros de americano no Brasil deram problema, não é isso? A comunidade de bitcoiner no Brasil, há dezenas de casos de sequestros. São cada vez mais comuns, né? Pessoas envolvidas com bitcoin. Ou seja, eles sequestram as pessoas por querem sacar os recursos, é isso? Inclusive um dono de exchange uma vez, dentro do shopping mais caro de São Paulo, encostou um avan do lado. Quando ele saiu do carro, deram injeção nele. Ele não conseguiu se mover e disse, a próxima é a AIDS. Eu sei que você tem 40 que você aciona pelo telefone e mande aqui. Ok. E aí você ia querer tomar a próxima e ia mandar sacar? Eu sempre disse que esses são um dos problemas da bitcoin. Na verdade, esse problema não era do bitcoin. Ele não deu bitcoin ao cara. Ele autorizou o saque da tesouraria da empresa. Não entendi o que eu estou dizendo. Aí autorizou o saque. Mas, repara, por exemplo, se eu quiser transferir um milhão de dólares para a sua conta, o meu banco não vai permitir. E porque também tem uma razão de segurança. Porquê que estas transferências estão a ser feitas? Não é? E mesmo que o dinheiro seja transferido, há uma probabilidade grande de receber um milhão de dólares na minha conta de eles bloquearem o seu próprio dinheiro quando recebem. Sim, sim. Ou seja, eu sempre achei que estes são um dos problemas mais significativos na bitcoin. Que é preciso ter um bocado de, digamos, como é que quer dizer? Para calções. Para calções e também zelo em termos de não... Não é? Nós sabemos que há gente que tem muito, muito bitcoin, não é? Não serão alvos fáceis, digamos assim. É. Mais poder traz mais responsabilidade do Homem-Aranha, não é isso? É verdade isso? Isso é uma forma de tentar escapar aqui à problemática. Não, mas eu tenho um curso, eu tenho um treinamento que 200 mil pessoas fizeram de graça na internet e 15 mil pagaram. Tem lá minhahonra.net, a gente ensina autocustódia. A gente ensina como você guardar o bitcoin de uma maneira que nem você possa acessar. E eu sei que é a grande técnica que você tem que usar, não é? Isso. Da polícia brocar a sua casa, o FBA. Dividir os recursos, não é? Isso. Por chaves diferentes, não é? Isso. Inclusive, não apenas você... É como você estava falando, né? Tudo é um trade-off. Tem a parte positiva e a negativa. Inclusive, não pode estar tão seguro que você morra e seus filhos não recebam nada, não é isso? Claro. Você tem que também ter o planejamento sucessório, né? É. É isso. O bitcoin... Como é o nome? É Francisco. É Francisco o quê que veio aqui bater papo com o senhor? Era o Francisco, né? O Francisco botou pocando. Eu lia vários textos dele no Medium. Ele é um cara até mais técnico do que eu. Agora, ele explicou várias coisas aqui, mas a frase que eu queria que ele dissesse, ele não disse, é... O bitcoin muda a relação de homem e mulher. Explique. O bitcoin muda a relação de pai e filho. O bitcoin muda a relação de governantes e governados. Ah, isso muda. Mas... Você é soberano. Você mora no país que você quiser. Só que a maioria dos portugueses e dos brasileiros não, né? Sim. Ou seja, pra ser soberano, você tem que ter independência financeira. Isso. E tem que ter recursos, não é? E a partir daí, todos os países deixam você morar onde você quiser. Pois é. Com um real, você comprando bitcoin. Se você tiver 10 reais, você compra bitcoin. Você faz autocustódia. E você pode dizer pro juiz, pra qualquer juiz supremo de qualquer país do mundo, pra sua família, vocês não vão me roubar. Vocês podem me matar, mas você não tomou um centavo de mim. E isso muda o jogo, né? Mas repare, eu também posso fazer isso com os dólares ou com euros. Pode? Como é que faz? Imagina que tenho o meu dinheiro num banco que está fora da Europa e está fora dos Estados Unidos. Porque vocês... Ninguém sabe que eu tenho esse banco no lado nenhum. Portanto, vocês dizem... É difícil de encontrar? Como é que você vai mandar o dinheiro pra lá pra ninguém saber? Na hora que você morrer... Exatamente. Faça esta pergunta. Como é que eu vou comprar bitcoin sem ninguém saber? Ainda existe a janela de oportunidade pra você comprar bitcoin sem ninguém saber. Ainda existe porque existe dinheiro físico. Mas não tem problema nenhum. Mas repare, se for muito é complicado. Isso. Mas, inclusive, eu fui a Portugal várias vezes carregando 60, 100 mil euros, legalmente. Inclusive, depositava naquela agência de Santander dentro do aeroporto. Você tem que declarar. Você pode transportar 30 milhões. Só tem que declarar. E depois vamos fazer a pergunta de onde é que ele vem, não é? Você tem que justificar. Teve um amante de Lula que levou 30 milhões de euros. Inclusive, a prova que ela levou, quando ela chegou lá, no Porto, inclusive, nem foi em Lisboa, disse que exigiram carro forte, que tinha uma legislação em Portugal, que você não podia sair carregando tanto dinheiro. E outro político conseguiu esse recibo e botou na internet o garotinho. Você já ouviu essa história ou não? Não, não, não ouvi. Eu soube de uma história de uns colombianos, se não me engano, que aterraram em Madrid, num jato privado, com 30 milhões e 10 quilos de ouro. E declararam, sem problema nenhum, declararam as coisas. Mas passado um ano foram presos. Mas, Magnata, Miguel, a questão é a seguinte. Mas, por exemplo, eu declaro meus bitcoins. Nesse seu caso, você teria que ir para a legalidade e para a mentira. Eu não preciso mentir. Eu digo à minha filha, eu tenho X, eu digo ao meu governo, eu tenho X, eu digo à minha mulher, eu tenho X se eu quiser. Eu não preciso esconder meu dinheiro para dizer, você não toque meu dinheiro se você não me honrar. Se meu governo não me honrar, se minha mulher não me honrar, se minha filha não me honrar, não vai receber nada de mim. E eu não preciso esconder nada, nem cometer nenhum ato listo. É legal você, em Portugal, agora, abrir uma conta, comprar Bitcoin na Kraken e sacar a sua autocustódia. E se alguém criar caso, você vai dizer, perdi a senha. Não entendo o que eu estou dizendo. Mas, repara, você vai dizer, perdi a senha. Se calhar o juiz não vai acreditar. Problema dele. Não é isso, não é? Ele vai me torturar até a morte? Não, mas vai para ele prender você. Ótimo, beleza, mas um centavo não toma, eu vou dar mais gasto ainda a ele. Não tem problema nenhum. Mas isso, de uma forma não acessível às pessoas normais, também se consegue fazer... As pessoas normais têm condições de ficar viajando com um monte de dinheiro e abrindo conto em outros países? Eu acho que não. Não, não tem. Pois é, comprar um real de Bitcoin, todo mundo pode, né? Exato, o Bitcoin dá essa capacidade às pessoas que não têm muitos recursos, não é? Isso é verdade. E também o problema de comprar com dinheiro, para a maior parte das pessoas, resolve a privacidade. Para quem quiser comprar mais um pouco, já é mais complicado. Mesmo que você compre 10 mil Bitcoins, agora, legalmente, na Kraken, na... Como é o nome que você usa lá em Portugal, na Binance, na Coinbase, você sacou. Ninguém tem como provar que aquele Bitcoin desceu. Quer dizer, neste momento ninguém tem que provar, mas está registrado. Está publicamente registrado, mas existem outras camadas. Exatamente, está... O que eu quero dizer é, no sistema monetário, está registrado que o Miguel transferiu X dinheiro para a Coinbase. Isso, e depois da Coinbase e ele sumiu. Isso, ele foi para... Ele, você sacou na Lightning Game Over. Sim. Você sacou um chain. Sim, depois tem que, se calhar, meter numa lavadora ou qualquer coisa assim. Não, nada de lavadora, legalmente. Estou falando legalmente. Você pode legalmente dizer... Quando digo lavadora, eu digo... Se você comprar Bitcoin, vamos imaginar, compra uma Bitcoin. Essa Bitcoin está registrada com o seu nome, na Coinbase. Quando você tirar daquela carteira, eu consigo seguir aquele dinheiro, porque... Tem camadas que você consegue seguir, tem camadas que não há como seguir. Foi isso que eu quis dizer, que, sei lá, se usar monetário ou qualquer coisa, consegue... Mesmo no Bitcoin, se você levar para a Lightning, não tem como sacar. Você não tem como acompanhar, não tem registros públicos. Só quando abre e fecha canal. Ok. Mas... Eu acho que o Francisco falou de Lightning e Liquid aqui, não foi? Falou do Lightning, falou de tecnologia, mas... Quer que eu lhe dê? Se você instalar a imun, eu te dou... Eu já tinha aqui. Eu tinha Satoshi Wallet, se não me engano. O Wallet of Satoshi não abre aqui sem VPN, né? O Wallet of Satoshi não abre aqui sem VPN. Não, eles espontaneamente não querem um problema com o americano, não é isso? Ninguém quer. Se eu abrir... Meu propósito de vida, eu acredito... Toda a gente brinca com toda a gente, menos com os americanos. Meu propósito de vida, se eu conseguir ser demitido da polícia, se eu conseguir ser exonerado, se eu conseguir uma licença não remunerada, o que eu vou fazer é isso. Eu vou meter um crowdfunding para meter uma plataforma e eu vou fazer igual a esses caras. Não vai abrir nos Estados Unidos, né? Eu não quero cliente americano, né? Não, não. Ninguém quer. Você sabe que os bancos não querem clientes americanos. Os bancos estrangeiros dizem... Mas é americano, é Deus até amanhã. O vagabundo do Brasil sequestra você. Portugal vai atrás de você se for sequestrado na favela lá? Não vai, não é isso? Os Estados Unidos vai, né? Os Estados Unidos vai. Isso é um bocado o statement de ser americano, não é? Eles vão atrás de... vão buscá-lo, não é? Só que depois também tem uma coisa que é única no planeta Terra, se não me engano, que é a tributação baseada na cidadania e não na residência. Não existe renunciar-se. Aqui você não dissocia a residência e a cidadania, perfeito. É o único país do mundo, se não me engano. Acho que agora vão começar a mudar a outros que sabem como é que isto é. Começa a América e depois lá vão os outros atrás. Já ouvi falar que a Austrália quer fazer o mesmo. Se não me engano. O brasileiro mais rico da nossa faixa etária é um cara chamado Saverin. Você já ouviu falar nele? Que é da empresa... como é que chama? Facebook. É o cara que monetizou o Facebook. Ele disse, olha, o Facebook... Sim, sim. Eu pensava que estava a falar daquele que mudou para o Uruguai. Ele renunciou à cidadania americana. E se voltar aqui vai preso. E sabe uma coisa? Sabia que o Congresso aprovou uma lei por causa dele? Do Brasil ou daqui? Nos Estados Unidos. Ou seja, ele saiu dos Estados Unidos, renunciou à cidadania... Duas semanas antes do IPO, não é isso? Exatamente. E não havia lei que digamos que... Proibisse. Que proibisse. Ah, e agora tem o imposto de saída. Agora tem o imposto de saída. Foi criado. E a renúncia à cidadania não salda as contas com o IRS. Ou seja, se tiver mais 2 milhões de dólares, ou se ganhar mais 400 mil dólares por ano, se não me engano, tem o imposto de saída. É. Mas já não é o único país. Espanha tem imposto de saída. Alemanha tem imposto de saída. Não, em Espanha nem se fala. Imposto tem... A Espanha tem... Você já viu o imposto nobre de Espanha? A Espanha tem imposto de patrimônio. Mais 3% do patrimônio. Não, tem patrimônio. Você tem prejuízo e ainda tem que pagar. Já é difícil lutar contra a inflação. Agora imagina mais 3%.